Eu estou aqui com a Ana Juliane Nisso, a Juliane é a mãe do Miguel de 4 anos e a gente tem uma dúvida recorrente entre os pais que assistem e mães que assistem o canal, a questão de juntar os terapeutas que conduzem o tratamento dos filhos. Mas a Juliane informou um grupo sobre isso, conta para a gente. Pois é, como que ele funcionou? O Miguel tem 4 anos, ele está dentro do aspecto, apesar de ele ter traços leves, mas eu junto com a Carla da ecoterapia, ela me deu uma ideia muito fantástica, bem interessante de criar um grupo do WhatsApp, onde eu colocasse todos os profissionais que trabalham com ele, fome, teó, ecoterapia, musicoterapia, a babá, o pai, a mãe e a minha filha de 9 anos que acaba fazendo muita coisa com ele. E a escola também está junto nesse grupo. O que é interessante é que, todo mundo falamos na língua, a gente compartilha nesse grupo vídeos, áudio, fotos, tudo do desenvolvimento dele. E a gente compartilha também dificuldades, por exemplo, a escola manda, ah, essa semana o Miguel não está querendo ficar sentado para fazer as atividades. A Teó já vê essa observação, já trabalha com ele na terapia, várias atividades sentadas. Nossa, adorei, sério, de verdade. E é isso mesmo, né, Juliane? Compartilhar, assim, é vida. Então, muito obrigada. Obrigada, prazer ter tudo mesmo. Música Música Legenda Adriana Zanotto